A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística liberou a passagem de duas vans com até 10 passageiros para que estudantes universitários possam se deslocar até Cuiabá e Várzea Grande, passando pelo Portão do Inferno. A Portaria 106-2023 foi assinada nesta terça-feira, dia 26 de março, pelo Superintendente de Operações de Rodovias da CINFRA, Rodrigo Alonso Lemes. A medida atende a um pleito apresentado pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães. O pedido foi para que três veículos fossem autorizados, mas por problemas de documentação, a terceira van não foi liberada. Conforme justificativa da CINFRA, a autorização foi liberada, levando em consideração a notificação recomendatória feita pelo Ministério Público Estadual, que também solicitava a liberação das vans, e o relatório feito pela Conciane Assessoria e Consultoria, empresa responsável por avaliar a condição do trecho do Portão do Inferno. As vans ficam autorizadas a passar pelo trecho de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã às 6h30 da manhã, das 11h30 da manhã à 1h da tarde, das 5h da tarde às 6h30 da tarde e das 10h30 da noite à meia-noite. Essas licenças são válidas até o dia 30 de junho e tratam-se de autorizações especiais de trânsito. Os veículos devem trafegar na velocidade máxima de 60 km por hora no trecho do Portão do Inferno. A capacidade máxima é de 10 passageiros mais o motorista. Caso haja chuva, a passagem das vans não será autorizada. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.